Meus amores, terminamos em três rios e antes da gente chegar na casa dos meus parentes, tomo almoçando na estrada. Agora a gente está almoçando antes de chegar na casa dos meus parentes. O frango assado está uma delícia. O empanado está gostoso também? Mãe, pegou frango, empanado e frango assado. Olha esse frango. O Manu quis que botou de bocão. O Manu é abusado. O Manu quis que o foco não quesse assim. Está chique, hein? Daqui a pouco a gente está chegando na casa da minha tia, dos meus parentes. Minha pulsoarilas, meus amores. Mas antes da gente chegar lá, eu vou mostrar várias coisas para vocês. Vou mostrar várias coisas. Vocês vão amar. Fica quietinho aqui em comum. O Manu quer dar um pedaço de frango assado para vocês. O Manu quer dar um pedaço de frango assado para vocês. Não vai. Não vai. Eu sou negativo que eu me gasto de frango assado para vocês. Não, meu amor. Cortou-se tudo esparrapado pensando que vocês vão comer. Gente, estamos chegando em Afonsoarino. Aqui é uma usina de energia elétrica, eu acho. É uma usina de energia elétrica entrando em Afonsoarino. A cidade, o lugar, né? Que eu vivi uma parte da minha infância, gente. Aqui nós estamos chegando em Afonsoarino. Claro que aqui a gente está saindo de Paraibuna para a gente entrar em Afonsoarino. Porque Paraibuna é pertinho de Afonsoarino. Então a gente está chegando na casa dos meus parentes. Vocês vão conhecer cada lugar. Aqui tem rio, lugar de rio, lugar de peixe. Esse negócio aí, o que é? Ferro? Ferro. Caraca. Será para quê? Para a tilheira de ferro? Não sei. Só sei que aqui tem muito rio. Olha que bonito lá, um monte de bromélia agarrado nas pedras. Chegando em Afonsoarino, meus amores. Gente, já chegamos em Afonsoarino e ainda existem aquelas casinhas antigas. Na minha época, que eu era criança, ainda tem dessas casas. Aqui é a subida do cemitério, se eu não me engano. Meu pai foi enterrado no cemitério do lado de cá, numa subida aqui. Que eu vi aqui, que é lá em cima o cemitério. A gente subia a pé por lá e era lá em cima. Com certeza era aqui. Ainda se encontra aqui casinha antiga. Gente, estamos chegando. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Ai, casa antiga da minha época ainda, meus amores. Meu Deus do céu. Eu achei que eu não ia achar mais uma casa dessas. Da minha época que existem essas casas, meus amores. Da época que eu era criança. Lembro de casinha assim. Olha aí, meus amores. As casas como eram. Olha, ainda tem, ó. Estamos chegando já em Afonsoarino. Já estamos em Afonsoarino já. Tão e vai andando. Casa antiga ainda. Ainda tem vagão. Vagão de trem. Na minha época de criança, era esse vagão de trem aí. Acho que eles não andam ainda. Não anda, Tão. Parece que anda. Vagão de trem. Teve uma vez há muito tempo que tombou um vagão desse. Gente, já estamos dentro do centro de Afonsoarino, que parece que eu lembro dessa casa aqui. Não sei se é essa casa aqui. Que tem essas plantas aqui. Olha a casa antiga que tem aqui. Aonde eu morava, meus amores. Onde eu morei criança. Gente, agora eu não sei se eu desço. Pera aí. Eu não sei se eu desço na rua. Eu acho que eu vou primeiro na casa da minha, da minha tia. E depois eu vou voltar pra aqui pra passear. Pra fazer o passeio por aqui, pra vocês verem. Vamos chegar na casa onde a gente pretende ficar. Que é na casa da minha tia. E depois eu vou carregar o celular. E eu vou voltar pra rua pra gravar mais coisa pra vocês. Olha lá. Tá me surfando o trem. Gente, aqui... Quebra a mola. Aqui é Afonsoarino. Ainda tem casinha ainda antiga, gente. Agora eu vou reviver um pouco, né? Das coisas que eu vi da minha infância, meus amores. Tô trazendo vocês pra conhecer um pouco da minha infância. Da história da minha infância. Ai, agora tem quadra aqui. Agora tem quadra aqui. Tô vendo o gravão, ó. Agora tem quadra aqui. Agora... Ali, armazenzinho. Armazém. Ai, 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 ai. Como que mudou também, porque fizeram outras casas. Mas as casas antigas tão aí ainda, olha. Olha aí, meus amores. As casas antigas tem muitas ainda aí. Nós tamo indo. Claro, melhorou muito. Tem novas pessoas morando. Ficou mais, assim, com mais habitação. Mais povoado, como a gente falou. Mais povoado que ficou o lugar. Era bem vazio aqui. Já tem um monte de casinha. Fizeram até umas casas boas. Chegamos no lugar, posso dizer, cidade hoje em dia, porque mudou muito. Agora virou realmente uma cidade. E agora tá tão diferente que eu tenho que achar a casa da minha xíria agora, né, gente? Gente, olha isso. Ainda tem coisa antiga aqui, casa antiga. Lá na beira do rio, um monte de casa antiga. É um rio grande. Acho que eu vou parar um carro aqui, vou dar um mergulho. Ah, estão aí querendo mergulhar no açude. Bom, é um rio, mas é tão sujo que parece que é açude. É porque andou chovendo também, deve. Mas esse rio aí tem peixe, gente. Tem muita gente pescando. O homem tá aqui na gurita de um hotel, ó. Tá com o anzal na mão. Porque aqui ele já vai, aproveita, já trabalha. Já logo, já leva a mistura pra janta. Já tá preparando a mistura pra janta aí. Tá bom? A linha de trem. A linha de trem que eu falei com vocês. Não sei se... Ah, passa trem ainda, tá cheio de graxa. Caramba, eu vou mostrar uma casa antiga pra vocês. Vão andando, Antônio. Um pouquinho mais rápido aqui pra poder... Porque a bateria tá acabando. Olha, ainda tem coisa antiga. Aí, ainda tem muita coisa antiga aí, ó. Tá, mas vou mostrar a montanha lá. Tá, mas vou mostrar a montanha lá. Tá, mas vou mostrar a montanha depois pra vocês. Vou mostrar a montanha. Vou mostrar a montanha. Gente, vocês acreditam que essa aqui é a irmã mais nova do meu pai? Aparecida. A irmã mais nova do meu pai. Todo mundo bonita. Vou apresentar um a um pra vocês. Já fui na casa da minha tia Nené. Você vê como é que a gente vai... Igual o vinho do porto. Quanto mais velho, mais bonito e mais novo. Essa é a parecida. Agora eu vou apresentar vocês da casa. Né? Da minha falecida avó. Vua mãe de papai. Né? Vou apresentar um por um pra vocês. A tia Nené. Vocês vão conhecer. Ela tá com 80 anos. Mas tá inteira. Tá melhor que nós. Tá melhor que nós. Vocês vão ver. Família que dura, né, gente? Se a gente não tiver estresse, não tiver nada demais, nós vamos durar a vida inteira. Então, essa aqui é a parecida. Falei parecida. Você não envelhece, não? Aparecida que é minha tia. Tá parecendo mais nova que eu. Meu Deus. Tá puxado pra mim, meus amores. Você chega falando que eu tô bonita, que eu tô isso. Olha isso aí. Quantos anos que você tá parecida? Você tem coragem de falar? 61. 61 anos com essa aparência aí, gente. Olha só. 61. Tomara que eu vou envelhecendo. Vou tomando idade e vou rejuvelhecendo. Tomara que eu fique assim também. Agora eu vou entrar, vou entrar aqui a casa, né, da minha falecida avó Tereza, que hoje em dia mora aqui na casa dela. Duas irmãs e uma sobrinha. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar. Olha o que a parecida fez pra gente assim que a gente chegou. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Um bolinho sequinho. Uma deliciosa. Pera aí. Sequinho. Não precisava. Porque a gente foi na rua com as coisas. Mas chegamos aqui. A mesa já tá cheia. Cheia na minha. Essa aqui vem cá, Solange. Essa aqui. Essa aqui é minha prima. Ela não quer aparecer. Ela não quer aparecer. Ela não quer. Ela tá com vergonha. Não conhece internet, meus amor. Ninguém sabia que eu tinha canal. Ninguém sabia que tinha nada no YouTube. A Solange tá aqui morrendo de vergonha. Ela é vergonhosa. Olha o sem vergonha aí, gente. Olha o que toca na cabeça aqui. Olha o tamanho. Gente, agora eu vou apresentar pra vocês a minha tia Nen. Minha tia Nen tá com 80 anos. Parece, gente. Quer ver? Pera aí. Aí. 80 anos, minha tia querida. Olha aqui, minha tia. Minha tia querida aqui, ó. Quando o papai faleceu que eu vim aqui no enterro do papai, ela até chorou. Falou que nunca mais ia me ver. E eu apareci de surpresa. Não foi, tia Nen? Apareci de surpresa. Aí o Leandro chegou com ele. A Ritinha tá lá, Nen. Tá lá a Ritinha. Não quer. Nem acreditou, viu? Essa aqui é a esposa do meu primo. A esposa do meu primo. O Tonho, aonde que as câmeras, os holofotes e tal, o Tonho tá atrás. O Tonho tá sempre atrás. Então, aí, fazendo as comidas aí na cozinha, nós vamos ficar aqui o final de semana. Nós vamos ficar aqui até domingo. Só que vocês não sabem da maior. Não tem internet aqui na roça. Eu vou gravar tudo. Vocês vão ter que ver devagar aí. Não tem internet aqui. Agora eu tenho a tia Neneta, tá, gente? Tá lá. Quer ver? Eu vou mostrar da janela. Tá lá na casa do lado. Daqui a pouco. Tá na casa do lado. Daqui a pouco eu vou apresentá-la pra vocês. Hum, não tô comendo. Tá saindo coisa ali. Daqui a pouco nós vamos fritar a carne. Nós vamos mostrar tudo. Nós vamos mostrar o nosso lazer. Porque nós temos tempo. Sabe o que é que eu vou fazer agora, gente? Vou tomar um bombom e botar o... Já botei o chinelo. Já tô no releço já de chinelo aí. Vou botar uma roupa velha pra me ficar caralho, pra me ficar à vontade. Ainda tem um cachorrinho aqui ainda. O Totó. O Totó. O Totó. O Totó. O Totó da Rani. Oi, Totó. Oi, Totó. Tia Neneta. Gente. Tia Neneta. Tia Neneta tá lá. Tia Neneta tá lá na casa dela. Ela mora lá do outro lado. Ela tá lá dentro. Mas daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. Que agora nós vamos... Vamos amassar a gatinha. Nós vamos... Ai, tá pensando que eu vou amassar a gatinha. Já tá parecida falando que eu vou amassar a gatinha. Já tá parecida falando que eu vou amassar o gato. Gente. Todo mundo aqui é conservado. A gente, como eu já falei, igual vinho do porto. Quanto mais velho, melhor. Mais novo, mais vicioso. Aí, Tonho. Tonho tá em casa. Tonho tá todo no releço aí, ó. Tonho tá só com o chapéu de coboi. Só com o chapéu de coboi aí, ô Tonho. Tá nem aí, mas eu tô dando confiança, tá vendo? Vou tomar um banho. Porque a Manu tá na cama dormindo. Porque chegou cansada, tá dormindo. Daqui a pouco ela acorda pra tomar um banho, jantar. E a Rebeca tá ali já na ativa. E eu vou comer bolinho de chuva. Eu não vou... Vou sair da dieta esse final de semana, gente. Tem que sair. Não tem jeito. Gente, olha que coisa linda. Olha aqui que coisa linda. Olha que gotoso que tem aí também. Olha aí. Olha que gotoso que tem aí, gente. Olha isso. Olha. Olha aqui. Ah, é a Ana. E olha. A Ana. Essa aqui é a Ana? Ela chama a Ana. Oi, Ana. Oi, Aninha. Oi, meu amor. Oi, amor. Tudo bem, Ana? Agora nós vamos aproveitar um pouco aqui. Daqui a pouco eu gravo mais. Tem tanta coisa pra mostrar pra vocês, mas amanhã... É só eu chegar no ambiente que começa a chover. Já tá chovendo aqui. Trouxe a chuva lá de rir das ossas pra cá. Eu trouxe a chuva. Onde eu chego é pra florescer. Porque chuva é pra florescer. Onde eu chego, a chuva chega junto. Trouxe a chuva lá de rir das ossas. Trouxe a chuva de rir das ossas, gente. Agora eu vou tomar um banho, botar uma roupa... Uma roupa fresca e daqui a pouco eu gravo mais coisa pra vocês. Quando a gente tiver de enviar o vídeo, eu vou num lugar que tem internet pra gente enviar pra vocês. Tá bom, meus amor? Vai ter muita novidade. Vai ter muita coisa, hein? Tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Tem a casa do meu tio. Tem muita coisa.